O Mi Note 10 Lite é o modelo mais simples da família do Note 10 da Xiaomi. E pegou o que tem de bom do irmão mais velho, ajustou e chegou mais barato no mercado. Aliás, pessoal, o Note 10 que eu já fiz vídeo aqui no canal foi um dos aparelhos que eu mais gostei de testar e usar nesse ano agora de 2020. Mas a grande pergunta que eu tenho pra você é será que o Mi 10 Lite, que é o modelo mais simples, e quando a gente fala mais simples, não está desmerecendo o aparelho até porque ele é um intermediário premium. E será então que vale a pena investir nele? Depois da vinheta eu volto contando tudo pra vocês. Olá, pessoal, sou o Luciano Santana e olha só, vamos direto ao ponto aqui do aparelho. A primeira coisa que eu gostei demais dele é a beleza desse cara aqui, cara. Ele é muito, mas muito bonito. O primeiro destaque que a gente tem aqui na parte traseira dele é justamente a questão de uma mudança de perspectiva do que a gente tinha da família. Por quê? Muitos modelos agora da Xiaomi e até de outros aparelhos eles estão vindo com a câmera saltada. Aquele modelo que fica pra fora, que dá uma sensação que a qualquer momento que você vai colocar o aparelho em cima de uma superfície qualquer, que ele vai quebrar ou vai arranhar. Aqui não. E vocês podem observar que realmente o negócio está justo. E aí você fica com aquele design mais clean, aquela coisa limpa, linda. E a gente já vai falar desse conjunto de câmeras aqui que não está mais saltado. Outra coisa interessante é que quando a gente pega o aparelho, a gente olha assim e de cara remete a um modelo que fez muito sucesso com tela curva, porque a tela dele é curva em 3D, que é uma tela AMOLED de 6,47 polegadas. Então a gente olha e fala assim, cara, eu estou com um S7 na mão, eu estou com um S8 na mão, que era um modelo que tinha essa tendência de tela curva e que depois caiu um pouco em desuso nos modelos mais novos. O grande detalhe é o seguinte, para a gente ter uma tela curva aqui, você tem que ter muito cuidado com esse cara, porque quando quebra, moça, aí já era. É praticamente o preço do aparelho. Eu não esqueço até hoje o modelo do S7 que eu tinha, que eu deixei trincar, sorte que estava no seguro, e foi praticamente o preço do aparelho. Como eu já disse, a tela dele é uma tela de 6,47 polegadas, é uma tela AMOLED, a Full HD, muito, muito bonita mesmo. Realmente é um dos pontos fortes desse aparelho. E com relação à espessura dele, a gente pode ver que ele é um pouquinho mais gordo do que outros modelos. Mas por quê? Porque ele tem uma super, ultra, mega bateria de 5.260 mAh. É bateria que não acaba mais. Aliás, falando em bateria, ele tem um carregamento rápido de 30 watts. Poderia ser 60, poderia ser 70, não, brincadeira, gente. É um carregamento considerável. Então essa bateria de 5.260 mAh é um dos pontos que a gente pode destacar junto com a sua tela. Então é um conjunto perfeito. Tela e bateria. Aliás, outra coisa que faz com que esse cara aqui, o irmão mais novo da família 10 da Xiaomi, funcione muito bem para o intermediário frame, é o processador dele, que é o 730G. Aí muita gente vai falar, ah, mas não é na família 800 do Snapdragon, que não sei o quê? Cara, na boa. Eu já testei esse ano, então, milhares de aparelhos. Se você consegue perceber com a família do 800, na utilização dia a dia, daquele básico, daquelas situações normais, você consegue perceber uma diferença? Palmas para você. Você é muito bom, tem que aprender a conseguir perceber essa diferença. O fato que esse processador 730G, ele tem um foco em games. Isso quer dizer que você vai ter esse produto otimizado para ele poder responder bem quando o assunto for jogatina. Então vai jogar, vai trabalhar ali de boa, você vai ver que ele vai funcionar de boa nos frames alto. Claro que você pode ter uma perca em algum momento ou outro, mas de uma maneira geral, você vai ver que ele vai atender e vai funcionar bem. Não só para games, como para tudo. Claro que essa diferença que eu falei para o cara que consegue perceber isso e eu não, você vai conseguir perceber em filmagens em 4K, questão de estabilização. Aí sim, esse 730G, ele pode ter uma performance inferior que você realmente vai conseguir perceber. Mas para 90% dos usuários, cara, o 730G, ele já é o limite ali para o processador da família 800. Então, cara, está muito bem atendido esse conjunto. Uma tela AMOLED Full HD, uma bateria de 5.260 horas e o processador de 730G, ou seja, sensacional. O interessante, pessoal, é que na verdade essa versão Lite, ela veio para poder fazer com que a Xiaomi continue no mercado com esse aparelho, num valor menor. Para você ter uma ideia, hoje, esse aparelho aqui, que eu comprei na loja BioDigital, lá na Santa Efigenia, que é onde eu sempre compro, é onde eu consigo preço à vista. Top dos aparelhos que eu tenho feito aqui da Xiaomi, vou deixar o link das meninas aqui, você pode chamar a Jaqueline e fala que viu esse vídeo. Então, esse aparelho eu comprei, foi 2.700. Se você for ver no Amazon, ele está mais ou menos 3.400. E só respondendo, pessoal, vê com o pessoal da BioDigital, que às vezes eles têm algumas promoções que eles te dão garantia de um ano, não é garantia de fábrica, é garantia da própria loja. É uma loja que está praticamente há mais de 10 anos na Santa Efigenia, parceira aqui do canal. Voltando aqui para a questão do design, pessoal, porque eu comecei falando das câmeras, a gente pode perceber que ele tem um acabamento em vidro, em metal, ele tem infravermelho, isso é um ponto que eu gosto demais. Eu uso o meu smartphone para controlar a minha TV e alguns outros produtos aqui de casa. Tem o P2, obrigado, P2. Tem aqui o tipo C. E aqui a gente tem uma controvérsia com relação ao som dele, que é estéreo, mas que parece mono. No final das contas, a experiência é mono. Então, se você gosta de usar o smartphone para escutar mídia, então, assim, não vai gostar. Você pode ficar, talvez, decepcionado. Não é a melhor experiência, mas não é ruim. Agora, com relação ao slot dele, pessoal, você consegue usar duas operadoras, dois chips. Legal, né? E a expansão de memória? Puts, não tem expansão de memória. Então, isso é realmente um aspecto complicado. Porque hoje, o que era 64, que era muita coisa, hoje a gente já está tendo 64 como um limite de capacidade. E esse modelo que eu estou, ele tem 6GB de RAM e ele tem 128 de capacidade. Esse preto, que, aliás, eu vou vender ele se você quiser comprar. Entre em contato comigo, está o meu WhatsApp aqui na descrição. Ah, outro detalhe, que você também tem os modelos que tem 8GB, ou seja, você tem modelos de 6GB e 8GB. E esse é o de 6GB. Aliás, essa cor é linda. Eu já falei isso no vídeo, né? Mas eu vou falar de novo. É lindo demais. Cheio de dedo aqui, marcado. Vamos falar agora de câmera, que é o que o povo quer saber. Aliás, se você for ver review e análise aí de outros YouTubes, você vai ver que está uma confusão danada. Uns dizem que as câmeras estão falando muito bem, como aconteceu com o Dudu Rocha. Quando você vai lá no Escolha Segura, o cara já critica um pouco. Eu vou falar qual é a minha experiência e o que eu achei. Bom, a primeira coisa é que a gente teve um downgrade considerável em relação ao Note 10, que ele tinha câmera zoom e que realmente encarece o produto e tinha um sensor de 108 megapixels. Aliás, que foi crítica com problemas de foco no modelo do Note 10. Esse aparelho vem com o sensor principal da Sony de 64 megapixels. Olha, já vou falar para vocês aqui algumas fotos que a gente tirou aqui, que é realmente muito, muito boa, muito legal. A gente tem a ultrawide de 8 megapixels. Vou colocar a abertura do lado aí. A primeira é de 1.9, aquela do sensor da Sony. E essa ultrawide é de 2.2. E as outras duas câmeras são aquelas que a gente não entende por que que estão aqui. Aliás, a gente fez um vídeo do Samsung, cara. Um vídeo sensacional com uma edição finíssima, padrão do Gustavo, que está aqui gravando comigo agora. Vou deixar esse card aqui em cima para você ver que a gente não precisa de quatro câmeras para a gente poder ter um resultado absurdo, que foi do Samsung Z Flip. Assiste esse clipezinho, um vídeo curto, e você vai ficar impressionado com as imagens e a qualidade que nós fizemos lá em 4K. Não podemos esquecer que ele também filma em 4K, mas aí você só vai ter opção de 30 frames por segundo. A gente gostaria que fosse 60, porque quando você quer fazer aquele efeito de câmera lenta, você consegue colocar na metade e dar aquele efeito legal, com os filmados que a gente faz aqui no canal. Completando o conjunto de câmeras, como eu disse, a gente tem uma de 2 megapixels macro e tem uma de 5 megapixels, que é só para dar aquele efeito de profundidade nos recortes. Então vamos bater umas fotos aqui, né, Gustavo, para a gente ver como é que vai ficar. Vou te dar do teu telefone aí, Gustavo, toma aqui. Então vamos começar o quê? Com a ultra? Vai bater uma ultra aí agora o Gustavo. Ah, Gustavo, vamos fazer uma pose aqui. Vamos fazer uma pose séria. Agora uma vez, não é isso? Uma vez, vou dar um sorriso. Então a gente vai dar um zoom aí agora duas vezes, ver como é que vai ficar. Vê aí, Gustavo, vai dar um zoom aí. Deixa eu olhar, aquela cara de galã. Careta agora. Deve ter batido na careta aí. O Gustavo está batendo uma pução, né? Tira uma com efeito desfocada aí para a gente ver para a galera aí como é que vai ficar. Como é que ficou o recorte? Deixa eu dar uma olhadinha, gente, como é que ficou o recorte aqui para a gente mostrar para a galera. Pô, ficou bom, Gustavo. Ficou bem, bem suave. Gostei. Importante, pessoal, que uma coisa é o resultado que a gente vê da foto e da filmagem aqui no celular, na câmera AMOLED. Outra coisa é o que vocês estão vendo na tela, né, Gustavo? Porque às vezes a gente tem a sensação, nossa, aqui ficou top, cara. Olha só como é que ficou. Ficou bacana, cara. O recorte aqui ficou bem, bem legal mesmo. Gostei. Vou fazer só uma filmagem rápida aqui. A gente tem o modo noturno, modo panorâmica, pró. Vamos pegar aqui a parte de vídeo? Vamos fazer aqui, ó. Ó, eu vou gravar aqui, enquanto o Gustavo também está mostrando, só um pedacinho do estúdio aqui, ó, para a gente poder ver. O Gustavo vai colocar a captação de áudio agora nesse pedacinho dela, para a gente ver, porque a gente está gravando sem microfone, né? Vamos ver agora com a câmera selfie. Mesma coisa, a captação de áudio está aqui. Esse é o Gustavo, tá, gente? Mostra o rosto aí, Gustavo. Mostra o rosto aí, esse é o Gustavo. Vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo. Então está lá, ó. Bom, aqui a gente já percebe bem branco, né? Característica. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo sobre Gcam. Esse daí eu vou deixar o Gustavo fazer esse vídeo sobre Gcam, instalando para a gente poder melhorar e mexer nos ajustes da câmera do Xiaomi. Isso saiu essa semana. Eu acho que agora está mais popular para quase todos os modelos da Xiaomi. O que a gente teve de perda em relação ao Note 10? Foram as câmeras, modo zoom. A gente teve o IP68, carregamento rápido. E aí a gente consegue ter um aparelho mais enxunto, um aparelho mais barato. Lembrando, pessoal, que a tela dele também a gente tem o desbloqueio aqui, essa tela AMOLED, então já permite da gente ter o desbloqueio com a digital. Bom, a gente se acostuma, né, gente? Eu vou ser sincero, eu já falei isso em outros vídeos. Eu gosto do desbloqueio atrás. É muito mais prático. Ergonomicamente era muito mais fácil, porque você segura o aparelho com mais segurança. Quando você segura o aparelho com uma mão só, dependendo, é... sei lá. Eu acho mais perigoso. Avaliação final das primeiras impressões do aparelho. Primeiro ponto, design lindo, bonito. Esse detalhe das câmeras que não estão saltadas, agora elas estão ajustadas ali na parte traseira do aparelho. Realmente é sensacional. A tela dele, para consumir conteúdo, muito, muito boa. Essa tela AMOLED Full HD. Essa tela de 6,47. Um bom tamanho. Eu gosto de tela grande. Sensacional. Gostei muito. As câmeras, no primeiro momento, a impressão que eu tive, fazendo uma comparação ao vídeo que eu fiz no RUT10, eu achei que iria ser muito pior. Eu vou ser franco para vocês e o resultado foi muito melhor. Vocês puderam observar numa foto rápida. Tudo bem, o ambiente aqui está muito iluminado, a gente tem muita luz, mas o recorte ficou sensacional. E não ficou com aquele efeito branco, que geralmente a Xiaomi tem nos seus softwares de foto. Outro destaque que a gente não pode deixar de lado é a bateria, 5.260. A bateria, o uso de tela de 10 horas, provavelmente vai durar dois dias, dependendo do seu nível de utilização. Então, esse conjunto, bateria, tela, pode comprar de boa, que você não vai se arrepender. A sua experiência vai ser sensacional pelo preço que você está pagando. E as coisas que saíram do Note 10 para o Note 10 Lite, que está aqui comigo, como o IP68, carregamento sem fio. É só essa questão da expansão de memória que eu não gostei. Mas, tirando isso, realmente é um aparelho que, para faixa de preço, é uma excelente opção de compra. Aliás, eu já falei no vídeo, está aqui o contato da loja Beauty e tal. Fala que viu o vídeo aqui no canal. Eles mandam para todo o Brasil. Pode comprar de boa. O melhor preço, principalmente, se você for pagar a vista, depósito bancário, está aqui. Fala com a Jaqueline. Se você quiser comprar esse aparelho, pessoal, também está o meu WhatsApp aqui. A gente negocia. Eu vou vender. Eu só comprei para poder fazer os vídeos aqui do canal e está na hora de você ir embora. Lindo, lindo, lindo. Gisele adorou. Então, já respondendo a pergunta final, é justamente isso. Será que vale a pena investir R$2.700 nesse aparelho? Sim, vale. Você vai comprar e não vai ter aquela sensação de que pagou muito caro por um aparelho. Pelo contrário. Navega pelas playlists aqui do canal. Tem muitos vídeos aqui de tecnologia, dicas de compras no Paraguai, dicas de compras na Santa Efigênia. Muita coisa legal. Aliás, nos últimos vídeos de celular, vocês puderam observar como a gente deu uma upgrade aqui com a chegada do Gustavo aqui no canal, auxiliando a gente nas edições. Realmente, a gente tem feito uma diferença danada na qualidade do conteúdo que a gente vem entregar a você. Olha, cuida de quem você ama. Não esquece isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.